A gente começa essa edição do Jornal Hoje falando de uma brincadeira na internet entre adolescentes que terminou com a morte de um jovem de 13 anos em São Vicente, no litoral de São Paulo. Quem vai contar essa história pra gente é a repórter Solange Freitas. O corpo de Gustavo Ribeiros Deter, de 13 anos, foi enterrado hoje de manhã em Santos, litoral de São Paulo. Menino lindo, inteligente, carinhoso. Gustavo foi encontrado ainda vivo, pendurado pelo pescoço, por uma corda que sustentava um saco usado para treinar boxe no sábado à noite. Gustavo estava no quarto do pai, usando um computador, em contato com outros adolescentes, através de uma câmera. Um desses amigos viu o que Gustavo fez e avisou a prima do garoto, que estava num quarto ao lado. O tio de Gustavo contou o que aconteceu. Olha, vai lá no quarto do seu primo, porque acho que aconteceu alguma coisa com ele. Ah, como assim? Não vai lá. Olha, não, lá está tudo apagado, não tem nada. Não, vai lá porque a gente está vendo aqui, ele está esticado, está sem se mexer. E aí, ao ponto absurdo, ele falou o seguinte, não, não, acho que ele foi lá para brincar mais uma vez de enforcamento, de se enforcar. Gustavo foi levado para um pronto-socorro de São Vicente e depois para um hospital, onde morreu na manhã de ontem. A família diz que não sabia que o garoto costumava participar de uma brincadeira online muito perigosa, o jogo do desmaio. O objetivo é ver quem consegue ficar mais tempo sem respirar. Eles começam a criar isso vindo do ambiente virtual, imaginando que a consequência é a mesma do ambiente virtual. Ou seja, eu jogo um game onde eu tenho cinco vidas, então, ou seja, eu vou morrer aqui e depois eu tenho uma vida. Morro aqui, mas eu tenho uma vida, aqui eu tenho um continue. Como se tudo isso fosse virtual. Esta psicóloga diz que é difícil saber quando um adolescente está participando desse jogo, mas dá algumas dicas para os pais. O fato da criança estar dentro de casa, protegida da violência urbana, dá uma certa confiança aos pais de que ela está protegida. Ela está protegida da rua, mas ela não está protegida de algumas coisas, né? Então, de ver coisas na internet que são inadequadas para a idade, quanto menor a idade da criança, menos tempo ela deve ficar ligada no videogame. A gente tem que ter muita atenção com isso.